Bom, boa tarde a todos, meu nome é Paulo Montanaro, sou doutorando, doutorando de pós-graduação em educação da UPSCAR, represento aqui um grupo de pessoas de diversas áreas, como professora Joyce Atzuka, da computação, Delano, também da computação, Eva Roca, que é técnico educativo da universidade, Alan, que é aluno à distância, da UPSCAR, também da computação, e eu ia falar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento de jogos educacionais abertos por meio do projeto Laboratório de Objetos de Aprendizagem, o LOA, lotado na estratégia de prestar distância na UPSCAR. Só contextualizando de onde nós estamos partindo no contexto teórico, vou trazer aqui o Izinga, que quando foi falado de jogos em seu livro Homo Ludens, ele abordou a questão do jogo e o lúdico como traços essenciais do desenvolvimento da cultura humana. Ele brinca com a questão do Homo Sapiens, do Homo Ludens, que diz que antes ainda de pensarmos, já jogamos, antes de desenvolvermos uma cultura, já somos seres lúdicos. Mais tarde, Roger Caloá vai apunhar a expressão do círculo mágico, que é o espaço e tempo onde o jogador é inserido a partir de regras próprias, estabelecidas e livremente aceitas. Então, a pessoa entra em um outro mundo, praticamente foge da realidade dele para entrar no mundo do jogo, que é chamado de realidade da segunda ordem. Há aí uma contribuição entre o Izinga e um outro teórico, o Ibam Stringer. O jogo é inserido até a infância, ao contrário, ser humano aprecio o jogo e as brincadeiras até o fim da sua vida, até a morte. O jogo tem a finalidade de nos ajudar na adaptação à realidade, além de facilitar, sob maneira organizada, o comportamento cognitivo. O Izinga, ele sempre foi defensor de que o jogo nunca foi e nunca deverá ser ou nunca poderá ser somente entretenimento, somente passatempo. Ele disse que jogamos para compreender, para representar o mundo à nossa volta e para conseguirmos aí, conseguir lidar com algumas dificuldades que encontramos, seria a vida real. Então, por isso mesmo, o jogo não é apenas uma brincadeira de criança, ele é inerente ao ser humano como um todo. E para ele, há sete pontos fundamentais que estão ou que deveriam estar presentes em jogos ou em bons jogos. A questão da liberdade, não se joga somente por obrigação, mas também porque se escolhe, porque se quer, porque se tem a vontade de jogar, de se permitir o jogo. A imaginação, ou seja, o poder de abstração e de projeção do seu próprio mundo dentro desse jogo, ainda que ele seja mais fechado, ainda que ele tenha suas regras estabelecidas, mas sempre o espaço aí para criar criação. O tempo e espaço. Nesse momento, o Isinga fala que o jogo tem tempo e espaço determinados. A gente vai ver que, atualmente, esse conceito já está um pouco sendo questionado, já que o sujeito público não tem mais essa divisão entre o mundo do jogo e o mundo real. A gente vai falar um pouco mais tarde. A questão da repetição, o jogo convida a pessoa a voltar a jogar, a praticar o jogo, a se aperfeiçoar, não se joga simplesmente por uma obrigação única e, ah, passou, acabou. Ordem, o jogo, ele, por definição, ele tem suas regras, tem sua própria ordem estabelecida e, portanto, ele pode ser previsto e jogado a partir dessa ordem. A atenção, né? Você tem que ter um momento ali de mais adrenalina, digamos assim, né? De momentos de decisão que são essenciais do jogo. A questão do Willings, né? Lá da Grécia, que é essa vertigem, essa aí do mundo convencional, do ponto de conforto. E a fraternidade, né? O jogo é um momento de encontro, não só pra competição, não só pra destruir o meu amigo, mas também onde você socializa com outras pessoas que nem sempre são tão próximas a você. Sete pontos. Obviamente, nem sempre estão todos presentes na mesma escala escala em todos os jogos, em todo tipo de jogo, mas os segundos ainda são fundamentais pra um bom jogo. Quanto à aprendizagem, né? A arqueologia dos jogos já vem demonstrando que os jogos desde sempre estiveram lá pra estudar. Também proporcionar aprendizado, né? Não só pra distração. Nós vemos, por exemplo, o Mancala, um jogo aí do norte da África, de cerca de 3.500 anos atrás, que já era utilizado pro ensino, né? Da agricultura, pra, pro povo mesmo, ou o povo menos nobre, né? Digamos assim. Xadrez, né? Criado pra nobreza, nos tempos medievais, exatamente pra treinamento e simulação de estratégias militares. E, mais recentemente, né? O Banco de São Paulo Imobiliário, criado ali pela década de 30 do século passado, um bom dia esse tratamento de quebra do mercado, né? Da quebra de 29, com uma aproximação com o povo, pra que isso compreendesse, né? O que estava se passando no mercado financeiro no momento. Dentre outros tantos exemplos. No contexto atual, o tema do Henry Jenkins, quem estava hoje, de manhã, na palestra, ouviu falar do livro dele, Cultura do Convergente, né? Ele diz que, cada vez mais, os limites de espaço e tempo pra estudar, trabalhar e subjetir, estão se dissolvendo. Já não estamos mais divididos entre momento de brincar, momento de jogar, momento de trabalhar, de estudar. Cada vez mais, o sujeito está ubico, ele está permeando todos esses pontos, né? E o jogo e o lúdico fazem parte desse novo paradigma que está se estabelecendo. Não porque as tecnologias estão cada vez mais e menos fáceis, mas porque elas se representam, elas são fruto de uma transformação sociocultural. Então, mais que mudança tecnológica, esse novo contexto está faltando a participação ativa do sujeito em uma sociedade em rede, né? Lúcia Santaella, ela vai utilizar, então, o termo sujeito ubico, né? Quem é da computação vai entender mais do que eu, que sou da educação, o significado ubico, né? De estar dissolvido, de estar distribuído aí em qualquer momento. Nós temos mais a separação entre virtual e presencial, entre real e digital, né? O sujeito está com o celular aqui e ele está, ao mesmo tempo, sei lá, participando e interagindo com o mundo e com o que está acontecendo no mundo virtual. E aí, tudo isso traz para nós, nós acadêmicos, nós educadores, nós pesquisadores, né? Nós sujeitos dessa sociedade, alguns desafios, né? Como podemos lidar com essa nova configuração social? Como podemos explorar as potencialidades da chamada idade mídia para a educação? E qual o papel da universidade, né? Elaboração de estratégias e novos conhecimentos, entendendo que o sujeito está em um momento de transformação, né? Saindo ali da passividade e do plano de atividade e da equidade. Dentro desse contexto, né? O edital Prolex 2011, do MEC, propunha, então, financiamento para a produção de conteúdos que pudessem lidar com tecnologias na educação, tá? A UFSCar entrou com o projeto que foi contemplado para desenvolvimento de jogos educacionais abertos, né? Com tecnologia aberta e também que pudessem ser distribuídos de forma aberta, tá? No trabalho público-alvo, né? Do projeto foi, então, professores e alunos do ensino médio público e também privado, né? Não há uma limitação aí de quem poderia trabalhar com esses conteúdos durante a sua produção e também pós-projeto, né? E a equipe hoje é composta por graduandos da computação, da imagem e som, de diferentes licenciaturas, matemática, letras, química, pedagogia, enfim. Também é composta pela equipe multidisciplinar da SEAD, Secretaria de Educação à Distância, da qual também faço parte. E professores da UFSCar, professores de universidades e da rede pública de ensino médio da cidade de São Carlos. Os desafios e metas do projeto são o desenvolvimento de jogos que possam contribuir efetivamente para a construção do conhecimento. A ideia não é simplesmente construir jogos que a gente entenda que são educativos, mas que possam, de fato, lá na ponta, contribuir para o efetivo aprendizado de estudantes e também a formação de professores para a educação com mídias e para as mídias. Também a ideia é que promovem experiências de aprendizagem prazerosas e motivadoras. E motivadoras não no sentido de, ah, vamos atrair aqui o aluno com um negocinho que ele acha legal, só para a gente capturá-lo e ele, de repente, aprender. Mas que ele realmente se sinta envolvido pelos conteúdos e pela escola como um todo, e não se sinta distante dela, exatamente por ela não conseguir dialogar com ele a partir do que a gente conversou aqui hoje. E também que desperta o interesse para aprofundar os estudos. Pensando na arte do transmídio, onde o sujeito não é mais só o cara que recebe aquilo e, depois que recebeu, ele vai embora, ele vai pra casa e vai fazer outra coisa. Não. A ideia é que ele consiga se envolver tanto com aquele conteúdo que ele mesmo seja produtor e pesquisador do seu próprio conhecimento, do próprio conhecimento geral. Também é desafio do projeto, a participação ativa de professores da rede pública no processo. A gente sabe que o quão é difícil o professor que tem ali suas 60 horas semanais de dedicação na sala de aula poder não só fazer formação continuada, participar da formação continuada, mas também trabalhar junto a equipes para a construção dos objetos. Então, é desafio que conseguimos casar o projeto, as pessoas envolvidas e cada um deles para a elaboração dos roteiros, elaboração dos objetos, acompanhamento da pesquisa, do conteúdo e também na aplicação, avaliação e validação desse material. A formação de professores. Então, não só construir objetos a partir das demandas que eles apresentam, mas também formá-los e nos formar para uma educação com as mídias. Então, tentar fugir daquela coisa de tem um filme que é educativo, vou passar lá e esperar que aquilo resolva o problema, deixar que os alunos por si só aprendam com o filme, com o jogo, seja lá o que for, mas conseguir trabalhar com os conteúdos transmidiáticos de uma forma contextualizada com o planejamento do professor e os desenvolvimentos de jogos educacionais. Ainda a formação da própria equipe de graduandos, são pessoas saindo da informação para trabalhar na área de game design, tecnologias abertas, desenvolvimento de jogos educacionais. É uma equipe que, por ser de bolsistas, no caso bolsistas de extensão, portanto, 12 horas de educação semanal, há uma reunião de rotatividade. Então, conseguir lidar com uma equipe em constante transformação e que consiga trabalhar interdisciplinarmente. É algo que a gente vai empregando o tempo todo na universidade, mas que é fundamental que nós mesmos consigamos lidar com as diferenças culturais e do próprio sistema de trabalho, de pessoas das áreas humanas, exatas, biológicas, e quais todas forem. E, claro, dando foco também nos pontos desse congresso, pensar em estratégias de desenvolvimento que favorizam o reuso, a revisão e o remix desses conteúdos. Então, a gente buscou sempre, desde o começo do projeto, trabalhar com tecnologias de software livre e de linguagens livres. Também pensamos sempre no desenvolvimento modular e na construção de bibliotecas para conseguir disponibilizar esse conteúdo e não só disponibilizar, mas permitir que outras pessoas, sejam elas da área da computação ou leigos em computação, que elas possam, de fato, utilizar esses materiais de forma contextualizada, dentro do que a gente conversou nas últimas falas aqui. Então, dando um foco bastante grande no reuso dos jogos pelos professores e também pelos alunos. Então, com desenvolvimento de ferramentas, facilita a customização dos jogos pelos professores e alunos, criação de instâncias customizadas dos jogos do servidor, do próprio projeto. Então, o professor pode utilizar tanto o jogo hospedado no site do projeto, no servidor do projeto, como também pode instalar o jogo, utilizar o jogo localmente, e aí a gente precisa dar essa estrutura para ele, não dar, não beijado, mas permitir que isso seja possível dentro do desenvolvimento do projeto, do código dos jogos. E também, o finamento contínuo de processos, instrumentos e eméditos de apoio, já que muito do que a gente está desenvolvendo agora foi estar sendo feito pela primeira vez. Na UFSCar, a gente desenvolveu bastante coisa já, quanto a conteúdos audiovisuais, interativos ou não, mas utilizando muito de softwares proprietários, a gente sempre utilizou tecnologia Flash, tecnologia 3D, edição de vídeo com softwares da Adobe, que são caríssimos e tudo mais. então, o desafio também era nosso, já faltam segundos, de conseguir lidar com as tecnologias abertas. Então, falando rapidamente do processo de produção, a gente tem três fases básicas, quem trabalha com games, além da pré-produção, produção e pós-produção, sempre que na pré-produção, temos a coaboração com o pessoal da equipe, que está com a construção de roteiros do GTD, do Game Design Document, validação de professor quanto ao conteúdo específico e tudo mais, o desenvolvimento, que aí é compartilhado entre diferentes pessoas, para material artístico, para código, para testes internos, para refinamentos, etc. e a pós-produção, a própria avaliação dos jogos, estão utilizando o sistema Loring de avaliação, alguns de vocês devem conhecer, a validação desses jogos dentro das escolas, dentro da estratégia pedagógica dos professores, e também a distribuição por meio do site, que estamos construindo, do repositório digital Lisa, que é um livro histórico livre de saber, aberto da UFSCar, e também pelo GitHub, que é um, vocês também conhecem melhor que eu, um repositório que facilita o controle de versões, e colaboração da comunidade. Utilizamos um canal de comunicação com a equipe, Moodle, Google Groups, enfim, há uma diferença de estratégias de comunicação. O uso do HTML5, então, foi uma das grandes, dos grandes carros-chefes do projeto, já que durante a multiplataforma, o HTML5 não prescinde de qual o sistema operacional a ser utilizado pelo usuário, pelo jogador, pelo aluno, a gente não precisa pensar, tem que fazer uma versão para dispositivos novos, uma versão para desktop, uma versão para Windows, uma versão para Linux, etc. Multimídia, hoje o HTML5 permite o uso de vídeos e áudios nativamente, em necessidade de instalação de plugins, interatividade, modularidade, como a gente falou agora há pouco, acessibilidade para deficiências diversas, visual, auditiva, aplicações multiplayer, então tudo isso é possível pelo HTML5, que ainda está em desenvolvimento. Nos resultados iniciais, a gente pode destacar aqui, alguns jogos que estão em fase de versão Alpha, versão Tester, dentro da equipe, por enquanto ela não foi disponibilizada ainda, mas é possível até o final do ano, o que for, que é um jogo, baseado em perguntas e respostas, com o joguinho como um forca aí, nesse caso, feito por ataque, por isso que forca, esse é um jogo, onde exploramos a ideia do HTML5, do JavaScript, do CSS, é customizado, então a partir deste sistema, é possível mudar completamente a base, das questões, das respostas, também é acessível, então, no meio do teclado e do leitor de tela, você pode jogar sem a necessidade do visual, ele atende as recomendações do iArea, quanto à acessibilidade, e também tem a ideia de criação de bibliotecas para reuso dos componentes de acessibilidade para outros conteúdos. Uma modularidade, então, a partir do jogo de memória, já conseguimos aí, reutilizar para um outro tipo de jogo, então, o fim de memória foi trabalhado também, o conceito de comparação entre dois objetos num jogo chamado piramática, são jogos também que estão em fase finalização, até para testar essa coisa de como, o quanto conseguimos reusar o código e aí o motor do jogo. Escola mágica, aí, trabalhando os jogos tradicionais de plataforma, já utilizando um software que não é exatamente livre, mas que gera conteúdo lido, construtivo, ele gera internet 5, portanto, é possível que alguém possa trabalhar tanto com o código mais profundo, quanto com as próprias questões, também é um jogo onde é necessário responder questões de última história. O site está em desenvolvimento, também é um site onde procuramos usar o html5, ser um site responsivo, e portanto, se adaptar a resoluções, anelas, dispositivos diferentes, e ainda integra elementos 2.0, então, ele vai permitir comentários, compartilhamento, participação de alunos, visual, etc. Esse aí é o visual atual do site, Então, como considerações finais, estou acabando já com a meta, questão da sustentabilidade, a universidade produzindo conteúdo, conhecimento, e sendo aperfeiçoado, a universidade produzindo conhecimento, e sendo aperfeiçoado e utilizado pela unidade, a utilização de tecnologias abertas, possibilitando reuso e remix, formação de alunos, professores, e da equipe técnica, confiscado também, é importante que esse conhecimento seja desenvolvido dentro da universidade, dentro do espaço público. E as próximas etapas aí, a finalização do site, a publicação desses componentes audiovisuais no repositório digital, não só do jogo em si, mas também com ilustrações, algumas animações, mecânica de jogo, até alguns códigos. A ideia do código é disponibilizar no próprio Git, que é mais específico para isso, mas a ideia é que também esse repositório possa conter elementos que compõem os jogos. e compartilhamento do código também com a comunidade de software livre. Querendo até o final do ano refinar e finalizar os jogos da etapa 1, cerca de 15 jogos já em diferentes estágios, mas muitos para serem finalizados esse ano. A definição e refinamento do instrumento de avaliação desses jogos, tanto pela equipe de desenvolvimento quanto pela ponta, por aqueles que vão de fato utilizar isso, sejam eles professores da escola pública ou os alunos. A validação desses jogos nas escolas, então os licenciandos vão acompanhar professores também no momento de aplicação dos jogos. E a pesquisa de desenvolvimento dos jogos em mundos imersivos, estamos entrando na questão do nosso ciclo de multiplayer. Essas são algumas referências, não vai ter que vocês verem todos, mas vou deixar a apresentação aqui. Muito obrigado.